Olha, o comércio sofreu um grande prejuízo com a pandemia provocada pela Covid-19 e agora vive uma grande expectativa com a chegada de fim de ano. Confira na reportagem. O comércio no geral neste ano de 2020 sofreu um grande prejuízo com a pandemia provocada pela Covid-19. Lojas precisaram ser fechadas e com isso centenas de trabalhadores foram dispensados. Muitas lojas amargaram prejuízo de 70%. Foi um ano bastante difícil, especialmente para o comércio varejista de nossa cidade. Nós começamos no mês de março com um dos piores resultados numéricos com relação à pandemia no estado do Mato Grosso do Sul. Três Lagos liderava o número de mortes e o número de contágio no Mato Grosso do Sul. Ao longo do tempo, um trabalho executado conseguiu recuperar esses números e trazer Três Lagos para as cidades que tinham uma condição melhor com relação ao contágio e automaticamente também deu espaço para a abertura e flexibilização da economia. Com isso, alguns segmentos conseguiu começar a respirar, mas a gente vê profundamente o segmento do comércio varejista impactado ainda pela pandemia até os momentos atuais. As pessoas não têm saído de casa para comprar calçados, as pessoas não têm saído de casa para comprar vestuários, as pessoas não têm saído de casa para almoçar em restaurantes. Isso tem um impacto direto nesses segmentos. E esse impacto afetou diretamente não só o lojista, mas como os trabalhadores que foram demitidos. Impactou bastante, porque se não tem venda, você vai ficar com um quadro de funcionário grande à disposição, mas não tem venda. Então é prejuízo para a empresa e o próprio trabalhador. Então nós ficamos numa situação difícil, nós estamos aguardando e torcendo e lutando até dentro do próprio comitê para que volte à normalidade o mais rápido possível para impactar o nosso comércio. A retomada para que o comércio de Três Lagoas volta a aquecer nas vendas depende muito dos decretos que é tomado pelo comitê. E este comitê precisa tomar uma decisão rápida, já que estamos às vésperas do fim de ano, o momento em que o comércio vende mais. E vale ressaltar que este efeito é em cascata. Quanto mais se vende, mais se contrata. O comércio varejista de Três Lagoas tem contribuído para que o vírus da Covid-19 não se plorifere. Disponibiliza álcool em gel e pede para que os consumidores utilizem a máscara no interior das lojas. Com isso, o município volta quase à sua normalidade ou o seu novo normal. E o consumidor pode voltar às compras com segurança. Como destaca o presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, Fernando Jurado. A gente sabe que hoje o comércio varejista está trabalhando com a capacidade de 30, com resultados entre 30% e 40% do que era no período pré-pandemia. Ou seja, o empresário desses segmentos que eu citei e que já foram citados, eles estão trabalhando com 30, 40% do que eles faturavam antes da pandemia. A expectativa é que esse faturamento possa se recuperar com as vendas de final de ano, de forma que a gente passe por essa pandemia e comece um 2021 de forma tranquila e normal. Do outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Três Lagoas também está na torcida para que o comércio varejista volte a vender e possa contratar novamente os trabalhadores da cidade. Então, aí é uma situação que a gente tem que esperar e acontecer, né, Israel, para ver. Mas, assim, tem bastante gente qualificada desempregada, né, porque perderam o emprego. Então, nós acreditamos que as empresas vão buscar essas pessoas, né, trazê-las de volta para o mercado de trabalho. Então, nós acreditamos que as empresas vão buscar essas pessoas, né, trazê-las de volta para o mercado de trabalho.